Olá, eu sou o Carlos Schiffer e esse é o canal Corre Professor! Hoje eu quero deixar aqui a minha homenagem a todos os professores. E um agradecimento especial à dedicação e ao carinho com que todos os professores enfrentam suas atividades diárias, seus compromissos com a educação de seus alunos e também conseguem um tempo para treinamentos e para suas atividades físicas e um tempo para os seus treinamentos de corrida de rua. Um abraço carinhoso e apertado a todos os professores e professoras. Corre, professor! 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 Obrigado.